Essas são as TNTs que tem o poder mais destrutivo do Minecraft, só que tem um detalhe, elas são de raio Todas elas vão soltar um relâmpago aqui no Minecraft, principalmente essa que eu tô nas minhas mãos, que ela faz um mega raio, sei que você já vai ver Olha isso rapaziada, mas antes de chegar na mega dinamite, vamos passar pelas 4 TNTs de raio Então bora lá, vou soltar a lightning bolt aqui nessa vila, bora ver qual dessas aqui dá pra destruir uma vila, porque eu acho bem difícil de conseguir destruir uma vila com raios Que eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, isso aqui é um raio, e o raio não destrói bloco, por mais que ele coloque fogo ele não destrói, ele apenas bota fogo Ô meu pai amado, mas só que vários desse raio pode fazer uma bagunça, e é isso que eu vou mostrar pra vocês A primeira é essa aqui, que eu nem me lembro qual que é, é a Lightning TNT, acho que todas vão ter o nome de f*** Eu acho que eu troquei a ordem das TNT galera, olha ali, ela transformou ainda os villagers em bruxas, também que o golem já tava aqui do lado Tá bom, eu me esqueci disso Então ela já levou um pedacinho da vila, mas não levou a vila inteira ainda Vamos ver agora, qual que é o nome dessa? Pera aí que eu não ativei Pera aí, deixa eu ativar ela Ela é a Lightning TNT também, todas aparentemente vão ter o mesmo nome Vai ser a Lightning TNT, a Focus Lightning TNT e a Lightning Storm Tá bom, vocês viram o efeito que ela fez? Ela fez um efeito de raio por muito tempo E a maior da propriedade dela foi de fogo, ela colocou fogo em tudo, colocou fogo no chão todo Porém não explodiu como a primeira Então a gente vai ter que estourar a Focus Lightning TNT E essa TNT sim aqui é muito legal Vou ver se ela consegue destruir uma casa, né? Vou estourar ela aqui em cima dessa casa e ativar ela Não dá pra ativar, pera aí Aí, agora sim Essa aqui é a Focus TNT Que eu acho que ela solta um raio focado no mesmo lugar E eu olho pra vocês verem, destruiu exatamente a casa Destruiu perfeito Meu amigo do céu Se vocês não sabiam, essas TNTs aqui Elas não eram pra se explodir, é pra ter raio, né? O que me deixa muito curioso é essa aqui, ó Que é a Lightning Storm Por causa que eu acho que tá bom Não tô curioso mais, então eu descobri o que é que ela foi Vou estourar várias delas aqui só pelo meme Eu vou ativar ela aqui Olha isso, rapaziada Eu tive até que tirar um print pra thumb do vídeo Olha o que aconteceu aqui nesse mundo Meu amigo do céu Se tivesse alguma coisa pra pegar fogo aqui Eu vou estourar no meio da floresta Pera aí que a gente vai lá na floresta fazer um experimento Pronto, coloquei todas elas agora e eu vou ativar Vou vim correndo e ativando Vai, vai, vai E olha O efeito Meu Deus Do céu, olha pro céu Acabou, eu tô achando que Essa ia manter a maneira mais Rápida de botar fogo na floresta Acabou com tudo Fez um círculo aqui sem árvores Mas provavelmente vai deixar só os toquinhos aqui Uma coisa que me dá agonia é esses toquinhos que sobra Das árvores, só que eu tô achando que não vai sobrar Nem toquinhos dessa vez, foi um ótimo experimento Eu quero testar essa aqui que eu falei pra vocês Mas antes tem essa aqui Então tá, vou tacar Light em TNT aqui Dinamite no caso E ela faz o que aquilo ali faz Só que em dinamites E olha pra vocês verem Fica as dinamites certinhas Eu posso ficar flodando no mesmo lugar um monte Vamos ver se crasha o jogo Eu acho que não crasha não Consegue muito bem Olha isso aqui Parece o Tidori do Sasuke Mas uma coisa que vocês não esperam é essa E na minha opinião é a mais forte de todas Deixa eu achar uma coisa pra testar E essa coisa vocês deveriam estar pensando que era uma estrutura Mas não, é uma montanha mesmo que eu quero testar Esse aqui é a dinamite Eu vou estar aí em cima do Messi, ele é da cabra Vamos lá do Cote Olha o estrago que ela fez Por que que tá sem som agora? Do nada Olha isso aqui Ela é capaz de destruir uma montanha Aqui ó, eu vou tacar várias pra vocês verem Que ela destruiu essa montanha com uma facilidade imensa Essa é uma das minhas dinamites favoritas Por causa desse efeito dela Eu vou ir numa vila aqui ó Deixa eu ir nessa vila E eu vou mostrar pra vocês o que ela causa em uma vila apenas Ah, eu vou tacar ela aqui no meio e... Toma Mentira O Golem... Mentira O Golem sugou o efeito dela Olha isso Ouça, o Golem toma todo o dano dela E ele tá de barra da água, coitado Oh, meu pai amado Deixa eu ver se ela se taca num gato O gato também suga Olha Não sabia disso Em entidades eles sugam o efeito pra eles Agora no chão No chão não é a mesma coisa não Olha esse efeito que destruiu a torrezinha toda aqui ó Pronto, pronto Muito top galera Tá de nota mil essa Light Dynamite E esse foi o resultado galera Se vocês quiserem mais experimentos com essas dinamites Deixa aí no comentário Deixar qualquer teste que você queira que eu faça Que eu posso tá fazendo aí pra vocês na hora que vocês mandarem Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo de amanhã E fui Amo vocês rapaziada Fui Tchau